Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez tem uma notícia muito triste pra mostrar pra vocês A cantora e compositora Rita de Cássia acabou Que veio a óbito na noite dessa terça-feira a três Ela que ficou bastante conhecida por ser compositora de hits com Vaqueiro Meu Peão e a Saga de um Vaqueiro Mas antes do meu ideal conteúdo eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vinda ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, na noite dessa última terça-feira a notícia pegou diversas pessoas de surpresa Isso porque a cantora e compositora Rita de Cássia acabou vindo a óbito E eu vou ler aqui pra vocês uma matéria que saiu lá no Diário do Nordeste Pra vocês darem uma observada porque assim rapaziada, ninguém estava esperando E a notícia pegou diversas pessoas de surpresa, inclusive eu E aqui fala assim O pulmão do indivíduo fica com cicatrizes no tecido ou passa a ser mais endurecido A enfermidade reduz a capacidade de expansão do órgão no processo de respiração Podcast é hit como foi criada a Saga de um Vaqueiro Em recentes postagens no Instagram, a compositora apareceu com a voz ofegante Em rápidas mensagens de vídeos em comemoração ao Natal e Ano Novo Rita de Cássia ficou conhecida nacionalmente pelas letras impulsionadas nas vozes de vocalista Da banda Mastro Escolite, a forrozeira É Natural de Alto Santo no Ceará Pois é rapaziada, ela é a Rita de Cássia ali que na década de 1990 Ela firmou uma parceria com Emmanuel Gugel E essas duas músicas, sem sombras de dúvidas Fez parte da infância de diversas pessoas Inclusive da minha né velho Porque a música Saga de um Vaqueiro, por exemplo Música de cerca de 8 a 9 minutos E que narra uma história Eu acredito se você tem em torno aí de 25, 30 Acho que a partir dos 25 anos com certeza É impossível você não ter ouvido a música Meu Vaqueiro, Meu Peão e a Saga de um Vaqueiro Músicas é essa que marcaram gerações E até os dias atuais pegam milhões de visualizações nas plataformas digitais Sem sombras de dúvidas notícias como essa Pega um meio forrozeiro de surpresa E uma perda muito grande por forró Porque estamos falando não de uma simples Rita de Cássia Estamos falando de uma compositora, de uma cantora, de uma escritora Então assim rapaziada, é muito triste Uma notícia como essa Mas que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares e fãs E querendo ou não, Rita de Cássia deixou o seu legado né velho Porque poxa, acho que uma compositora como essa Como ela foi Vai demorar muito pra... Vai demorar não, acho que nós nunca vamos ter né Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês essa notícia muito rápida e triste Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Vou pedir licença pra contar a minha história Como um varreiro tem suas pernas e suas glórias